Isso aí galera Dá uma dó né Aí sim Igual a minha aqui ó Mas é bem pequenininho É, é, bem pouco Isso aí galera Isso aí galera Rolete 3XJ Legal aí meu filho O cara dá a banda aí pra esperar As trantes de joteiras berrantes Eu tô dando seta pra lá Não sei pra onde eu tô indo O Eric tentou chamar no grau Só tá berrando hein Tem honrada ali Honrada Será que berra? Ele ficou lá né Ficou lá Quem que você tá ali O que que joteira barulhenta né gente Faz parte Ficou preso no semáforo Porque tem um radar ali Ficou amarelo Deu pra nós passar né É, é verdade Aqui em Santos é fogo Aqui não Ele não perdoa Ele não perdoa Verra XJ Da hora Nunca tem rolê com 3 XJ juntas Será que verra? Da hora Caramba, ta verrando muito As 3 Vai pra lá Meu filho Sabadão Rolêzinho Sai Galena Rolê 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 Geramente Os caracãos , Olha que era folgado, joga o carro sem dar certo Deu certo e depois tava virando Ai caramba, vários buracos aqui Tem um radar por aqui, calma ai Não Vou tirar a selfie agora da XJ Vamos lá Vamos lá Bora, ônibus Ixi, aqui vai ser difícil, hein, passar agora Agora que vai vir ali E nós vamos continuar E aí E aí E aí Ferra chuteira XJs berrando, literalmente Essa moto berra muito Eu não passei, né, senão o cara ia jogar o carro pra cá E ia me fechar XJs voltou Sobral Amanhã rolê de pista Amanhã A partir o vestioga Acelerar Que não há nada melhor do que acelerar Caramba, o tamanho dessa caminhonete Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ficar aqui mesmo, vai Tchau 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 Que a gente não para em semáforo não Que é fogo Que é fogo Isso aí galera É o final do vídeo por aqui Tamo junto E é nóis Tchau Tchau Tchau